Moloca tutama e a comemoração lorong matibianian e a lorongrua fulam novembro, nebe sempre comemora, e a cada dinan. E a lorongida fulam novembro, família matibian sira, a rolau limpeza, barate matibian sirenian, e a cemitério público sira, e a dililaran. Ter observação gemenha, o cemitério público santa cruz, e a equipa bombeiros nebelor e be tanque ida, rode a zuda comunidade sira, rode a moçarate matibian sirenian, e a cemitério selo, e a presença dos bombeiros. Elísio esbarei turno da pessoal bombeiros atentam, sira, lor e be facilita a comunidade sira, cemitério santa cruz, e a barata sira, e a ratenei, baracleu, e a cemitério selo. Eu sou a minha comandante, mas a autoriza a mim, hoje, também, ato, lor e be facilita a comunidade, acesso a tamba abang, atasoro, e lorong, la finaru. Hoje, a utilização é o cemitério santa cruz, também, e a ratenei, baracleu, a comunidade se concentra, e a fatina, e a limpeza, a comunidade sira, e a cemitério público, aproveita o negócio, e a sanfana, e a cemitério refere. Lolita Cabral, Zuanico Pinto, GEMEN